Depois de uma vida inteira sendo os inimigos mais famosos do mundo Tom e Jerry vão voltar à ação Na Cidade Grande Este hotel já hospedou quatro presidentes, três papas, dois reis e estamos para sediar o casamento do século Você se acha qualificada para aceitar esse cargo? Eu brilho sob pressão, como um diamante, ou como a Rihanna Mais uma coisinha Temos um rato à solta Oi, como é que é? Eu pego ele, senhor Eu era um homem como esse, não tinha que tentar Que coisa mais chique Nós podemos chamar um exterminador Ou podemos nos beneficiar de milhões de anos de evolução predatória Se uma foto desse ratinho for tweetada para o Instabook Face ou para o Tik Tok A gente está lascado Não, senhor, isso não vai acontecer Esse roedor já era Eu não vou deixar este hotel ser arruinado por um gato e um rato Ele está de sacanagem Acho que eu sei como resolver essa parada Não diga O que é isso? O que é? O que é isso? O que é?